O tema que serve, interpretado originalmente por Ronan Keating e Rita Guerra, é agora interpretado por Nuno e Cláudia. All over again! Ainda lembro o momento em que o sol brilhou em ti, no segundo em que vi no teu rosto o sorriso. Vem deitar-te aqui, ocupa o espaço que há entre nós. Sente a magia de não estarmos sós. This time can be like a first time. Close your eyes and soon we'll be there. No mind would ever guess what we're feeling. Turn a spark to a flame, make a wish, close your eyes, let's just start. All over again! Just like the first time that you touched my skin. All over again! I tasted heaven, take me there again. All over again! Your smile, your touch, your taste. It turns me on and on and on and on. Then I fall in love with you. All over again! Um deles vai receber mil euros e vai direitinho para a escola da Operação Triunfo. Um deles conquistou esse lugar, conquistou o público e foi o Nuno! Muito bom, muito bom! Obrigada! Para a escola! Vou falar da Cláudia. Cláudia. Eu gostava só de dizer uma coisa que eu acho que é importante. Porque é difícil, de facto, deve ter sido muito difícil esta semana para eles. Crescer é difícil, custa sempre um bocadinho. E para nós também estas tarefas difíceis. Enfim, então vamos aqui falar da Cláudia. A Cláudia, a semana passada, esteve muito bem, com o Fado. E hoje estávamos à espera que ela desse um pulo, um salto grande. Infelizmente isso não aconteceu. Esteve um bocadinho mais na sombra. Portanto, infelizmente, temos esta difícil tarefa de te nomear. Na cláudia, muito bem! Um beijo! Um beijo! Top O que você fez! Tchau! A Esc busesa!